Uma reunião realizada na sede do Departamento de Agricultura discutiu a possibilidade da unificação de dois conselhos ambientais atuantes no município o CODEMA, Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental e o COMPAR, Conselho Municipal de Planejamento Ambiental A justificativa é de que as funções de ambos são muito semelhantes A preocupação nossa é termos menos entidades mas realmente com um resultado muito maior para o nosso município Para o presidente do CODEMA, antes de se discutir o assunto os membros do Conselho consultaram o Departamento Jurídico da Prefeitura Nós fizemos uma consulta para o Jurídico da Prefeitura a possibilidade há de ser feito isso aí, isso que é importante para nós O que o Conselho, os membros do Conselho concordam é que realmente esperemos um pouco mais a conclusão do Código Florestal para aí voltarmos ao assunto Segundo o presidente do CODEMA, para a unificação seria necessária a criação de uma nova legislação O ideal é que nós esquecêssemos dos dois fizéssemos uma nova legislação e propuséssemos um outro trabalho unificando essa discussão todinha de meio ambiente Entramos em contato com a presidência do COMPAR que por telefone informou que ainda não gostaria de se manifestar publicamente sobre o assunto A reunião serviu também para criar ações para preservar as árvores plantadas durante o plano de herborização iniciado no ano passado Recebemos informação de que o processo está normal vem sendo feito Há alguma coisa discutida e nós conversamos hoje O representante do Conselho Municipal de Ensino vai trazer para nós agora para a Semana da Árvore e a Semana do Meio Ambiente um resultado maior no que diz respeito ao plantio de árvore e uma manutenção maior nesse sentido Então hoje, eu acho que foi um ponto talvez mais importante do que o Código Florestal foi esse trabalho do Conselho Municipal de Educação ou seja, levar até as escolas para que a escola traga um resultado para nós O que nós estamos fazendo hoje no que diz respeito ao plantio de árvore e um trabalho maior nesse sentido